Música Essa temperatura aqui é a temperatura crítica. Por que que eu falei disso? Vocês certamente vão ver isso em fisicoquímica, mas alguns de vocês talvez enveredem pela área de alimentos, né? E pode parecer uma coisa assim acadêmica, né, Jean? Fluido supercrítico, o plasma que existe nos grandes laboratórios de física, os estados, é superprático, a gente usa fluido supercrítico para um monte de coisa. Por exemplo, extrair cafeína de grão de café, por exemplo. Porque o fluido supercrítico tem características de líquido e características de gás. Então ele dissolve, por exemplo, alguma coisa que eu queira tirar de um grão, mas ele permeia a matéria como um gás permeia, ou quase igual a um gás. Diga. Essas outras linhas coloridas, elas são todas para o gás real? São todas para o gás real. Ah, tá bom. A única curva que tem ali que é para o gás ideal é a branca. Tá? Isso é engraçadinha, né? Aí, então vamos voltar aqui para a nossa história, né? O Van der Waals, a gente está falando de século XIX, ele se ocupou disso aqui. Ele falou, bom, essa equação não descreve bem gases. Ela não descreve bem. O que eu tenho ensinado para vocês desde o primeiro dia de aula que nós tivemos em março? Quando a gente lida com um modelo que não dá certo, qual é o comportamento mais normal? É colocar um remendão. Então o que a gente vai fazer? Foi o que o Van der Waals fez. O Van der Waals olhou para essa equação aqui e falou, opa, lelê, né? Tem alguma coisa errada. Eu vou trabalhar aqui para a gente não ficar carregando aquele N, mas dá exatamente na mesma. Então o Van der Waals... O que ele fez foi pegar a equação de estado dos gases ideais e aplicar correções para que ela pudesse descrever esse comportamento dos gases ideais? Então, o que vocês acham, se você fosse o Van der Waals? O que você corrigiria em primeiro lugar? Como é que você chama? O Hector. O que você corrigiria? Em primeiro lugar. É, você tem essa equação aqui. Você vai fazer correções. Está certo? Obviamente, temperatura. Não, porque você fixa a temperatura do experimento. Com base no que a gente falou ali, qual seria, entre pressão e volume, qual seria o primeiro parâmetro que você corrigiria? Não seria o volume? Porque me parece que é mais fácil, né? Você sabe que o volume, quando você aumenta a pressão, você sabe que o volume tende ao volume molar do líquido, não é? Não é o comportamento real? Se eu pego um gás real e comprimo, vai chegar numa hora que eu só vou ter líquido. E o volume, se eu tiver um mol de gás, vai ser o volume molar do líquido, daquela substância. Não é? Pega assim, ó. É, amônia. Até Van der Waals, essa equação aqui também descrevia amônia. Obviamente, não dava certo. Amônia, ela se liquefaz numa temperatura muito alta. vocês sabiam que as geladeiras, as primeiras geladeiras funcionavam com amônia? O gás que tinha dentro da geladeira é amônia. Como é que funciona uma geladeira, né? Rapidamente. Você tem um gás e um motor. O motor, ele comprime o gás, o gás se liquefaz. Então, quem fez o gás se liquefazer foi o trabalho elétrico do motor. Aí, você pega esse líquido, que era amônia líquida, faz passar por uma região ali da geladeira em que você permite que esse gás se expanda. Então, o mesmo motorzinho que faz a liquefação da amônia empurra esse líquido e faz esse líquido passar por uns orifícios. Quando isso acontece, ele se expande e vai para o estado gasoso. O que acontece com o líquido quando ele vai para o estado gasoso? Ele precisa do quê? Ele tem que absorver energia, porque se ele está no estado líquido, é porque tem um potencial atrativo. Para ir do estado líquido para o estado gasoso, ele tem que pegar energia. De onde que vai pegar energia? De dentro da geladeira. Aí, o problema da amônia, a amônia, vocês sabem que ela é sufocante, é um problema, vira e mexe. Alguns frigoríficos ainda trabalham com refrigeradores à base de amônia. Cada vez que tem um vazamento, é um perereco. Porque vocês sabem que amônia, já colocaram isso em um monte de toxicidade. Amônia em água, mucosa cheia de água, alcaliniza o meio, é um problema para os olhos, para o trato respiratório. Vamos corrigir o volume primeiro? para simplificar, eu vou falar assim, esses volumes aqui e essa pressão são volume e pressão de gás ideal. O gás real, o volume molar do gás real, como é que eu posso escrever então o volume molar do gás real em termos do volume molar do gás ideal? Como é que eu posso corrigir isso aqui, que é o do gás ideal, para obter o VR, que é o do gás real? O do gás real é o do gás ideal mais o volume molar do líquido. Certo? Porque quando eu aumento a pressão e esse volume do gás ideal vai a zero, o volume real vai ao volume molar do líquido. Eu vou chamar de B. vocês entenderam? Um gás real, vou lá comprimir. Eu sei que o volume não pode ir infinito. Ele vai, eu sei que ele vai para o volume molar do gás. Então como é que eu faço uma correção simples aqui? Ah, é fácil, né? Eu vou jogar, eu vou jogar isso aqui ali na minha equação, e vou substituir o volume do gás ideal aqui, agora pelo volume do gás real. Isso aqui é o volume do gás ideal que eu vou substituir ali, né? Então esse V do gás ideal é o V real que eu estou medindo. Eu só estou colocando o R aqui porque depois eu não vou carregar esse R. Só para vocês não se confundirem. Então quem é o volume? Essa equação aqui é o volume do gás ideal. Então eu vou substituir o volume do gás ideal é o volume do gás real que é o que existe menos B. Vai vir aqui aqui na minha equação. E a outra coisa que eu vou corrigir, então se eu faço essa correção, eu estou levando em consideração as forças repulsivas, gente, porque o tamanho é a força repulsiva, lembra? É o que me impede, né? Se duas partículas estão se aproximando, lembra que a gente viu em ligação iônica? O que me impede de que haja um colapso das partículas é o tamanho que elas têm. Elas não vão conseguir se aproximar aquém disso. Tá certo? Então isso aqui é uma correção de forças de repulsão. Tá certo? Então sempre que eu falo em volume e sempre que eu falo em temperatura, eu estou pensando em uma componente de repulsão. A outra coisa que eu tenho que corrigir é a pressão. Porque se eu tenho um volume de líquido, se o gás se liquefaz, é porque eu tenho um potencial atrativo. Se não existiu um potencial atrativo, parafraseando uma presidente da República, nem que a vaca tuça, esse gás vai se liquefazer. tem que ter um potencial atrativo. Onde entra o potencial atrativo? Aqui. Tá certo? Então o que que vai acontecer? Vamos fazer, vamos imaginar a seguinte situação. Essa sala cheia de gás ideal. Uma partícula não sente a presença da outra. Vai ter uma certa pressão. Aí eu faço assim, e passa a ter uma força de interação repulsiva. O que que vocês acham que vai acontecer com a pressão? Aumenta ou diminui? Aumenta. Imagina que essa sala aqui tem paredes flexíveis. Se eu faço assim e começam a existir forças de repulsão, as partículas vão tender a se afastar uma das outras. Então se a parede for flexível, a pressão fica constante, mas o volume aumenta. Tá certo? Já que a pressão, já que as paredes são fixas, se eu faço assim, eu crio força repulsiva de repente, eu espero que a pressão aumente. Ao contrário, se eu faço assim e passa a ter força atrativa, a pressão deve diminuir. Eu acho mais intuitivo falar do repulsivo primeiro do que falar do atrativo. deixa eu pegar aqui uma menina que está com cara de poing. Você eu vou pular. Você entendeu? Mas, tem que fazer exercícios de imaginação. Você consegue visualizar, se eu falo para você que essa sala está cheia de um gás, que é um gás ideal. Ele tem uma pressão, está ocupando o volume da sala e está em uma temperatura. Vamos supor que a temperatura seja 23 graus. A gente sempre usa temperatura termodinâmica, que é em Kelvin. Suponha 300 graus. Vou pegar o número redondo. Tá bom? Aí eu faço, vou fazer um experimento de imaginação. Eu faço assim e o gás deixa de ser ideal e passa a ser um gás real. Mas nesse gás real predominam as forças de repulsão. O que você acha que acontece com a pressão? é que no ideal uma não sente a outra partícula. Uma não sente. Ela pode estar perto, pode estar longe. Uma partícula do gás não sente a outra partícula do gás. Mas se eu digo, opa, tem uma força de repulsão, o que isso quer dizer? quer dizer que uma partícula vai tender a ficar mais longe da outra. Porque existe uma força de repulsão. Só que o volume do recipiente, da sala no caso, não pode aumentar porque a parede é rígida. Então quem vai ter que aumentar? A pressão. Tá certo? Porque eu vou estar agora, né? Eu tenho uma força repulsiva, majoritariamente repulsiva em relação a vocês. Eu falo em aca, né? Tá certo? Ao contrário com a força atrativa. A força atrativa ela tende a diminuir a pressão. Então eu vou corrigir essa, a pressão do gás real. Eu vou colocar um pezinho aqui. Essa barrinha aqui em cima, ela significa por mol. Tem sentido eu colocar uma barrinha em cima da pressão? Por quê? Oi? Por que que não existe pressão molar? Esses parâmetros que a gente está falando, temperatura, pressão e volume, a gente usa muito em termoquímica. Então falando disso, eu estou antecipando umas coisas para vocês. As propriedades, essas propriedades do sistema, propriedades de estado que a gente fala, temperatura, volume e pressão, elas podem ser classificadas em intensivas ou extensivas. As extensivas dependem da extensão do sistema. A intensiva não. Quer ver um exemplo? De novo, essa sala. Vou usar você de novo, tá? Você é o sensor de temperatura e de pressão desse lado da sala. E você é o sensor de temperatura e pressão desse lado da sala. Tá bom? Vamos supor que a sala esteja em equilíbrio térmico e em equilíbrio mecânico. Então a temperatura que você sente é a mesma temperatura que você sente. Certo? Equilíbrio térmico. Que temperatura está? Pode ser em Celsius? Chuta um valor, ela vai ter que falar o mesmo número. Oi? Ah! Não está tão quente assim. 25, vai. Deixa por 25. Ainda assim está muito quente para a sala. 25. Como a sala está em equilíbrio térmico, você tem que sentir a mesma temperatura. Tá certo? Qual é a pressão que você está sentindo aí? Pode arredondar. 10 atmosferas, você acha? Eu bato em você. Quanto? Arredonda. Uma atmosfera. Uai? Não é? A gente está... Se a gente for medir, vai dar 0,9 alguma coisa. Não dá para 1, né? Tá certo? Com um algarismo significativo só. Que pressão você está sentindo? Uma atmosfera. Qual é o volume dessa sala inteira, vocês acham? Fazer um cálculo simples? Oi? 100, 200. A gente pode fazer uma conta simples, né? A altura, talvez uns 4 metros. Quanto vocês acham, se a altura tem 4, quanto vocês acham que tem nessa lateral aqui? 1, 2, 3, 15 metros. Se ali é 4, 1, 2, Oi? Vamos pegar 15, que é redonda, não deve ser muito diferente disso. Se ali é 4, 15 metros. Para a gente ficar com conta redondinha, Gustavo, depois você calcula para a gente, porque eu tenho curiosidade. 4 vezes 15, 60. A sala é mais ou menos quadrada, certo? Vamos considerar que aqui, ao invés de 15, aqui tem a 20, porque ela é mais comprida mesmo assim. Só para a gente ter um número redondo. 60 vezes 20 dá 1.200 metros cúbicos. Bem diferente. Esse é o volume total da sala. Então, vamos ver agora, isso pensando na sala como um todo. Vamos fazer um experimento de imaginação. Vamos dividir essa sala aqui em duas. Está certo? Esta metade e esta metade. O que aconteceu com o volume de cada subsistema? Quanto é o volume aqui? Quanto é o volume aqui? Quanto era antes? Opa, então o volume, obviamente, depende da extensão do sistema. Qual é a temperatura que você está sentindo agora, depois que eu dividi a sala? Você mudou? Notou alguma mudança de temperatura? Quanto que era antes? 25. É 25 ainda? Quanto que é a temperatura? 25. Eu dividi e a temperatura ficou igual. A temperatura depende da extensão do sistema? Não. É diferente do volume. E a pressão? Quanto que era a pressão? Quanto que você está sentindo agora? Mudou? Quanto que é? Mudou? Pressão e temperatura não dependem da extensão do sistema. Volume depende. Então, pressão e temperatura são propriedades intensivas. Volume é extensivo. Depende da extensão. Toda propriedade extensiva pode ser escrita como molar, porque é por mol, por um mol, por dois mols, por três, por quatro, por cinco. Uma propriedade intensiva não tem sentido falar isso, porque não depende da quantidade de matéria. e aí... E aí... Legenda por Sônia Ruberti